Tudo legalizado, assim, 100% Tudo certinho pra não dar zero Nada, nada Nós vamos fazer um lance Ah, não virou, não aconteceu nada Agora nós temos a nossa história aqui, velho É, o registro Vamos mostrar pra filho 2007, então lançamos o disco E continua aquela lida, meu Ah, toca no Xalaça, toca no Farrapos Toca no Cardoso, toca sei lá Tava tocando E aí começa a ventilar Jorge e Matheus Vitor e Léo João Bosque e Vinícius As dupla Maria Cecília Rodolfo 2007, 2008 2007, 2008, 2008 E aquilo vem E vem Porque eu, cara, como eu tava naquela função De contatar todo mundo no Brasil todo Os caras começavam a me mandar Isso aqui tá virando aqui, ó Toquinho Uberlândia Ô meu Uberlândia, isso aqui tá estourado E eu aqui, né, de um velho O que eu fazia o paralelo, Daniel? Eu digo, pá, cara No forró Eu era um guri, eu tinha 20 anos Não tinha condições de montar nada Na frente de ninguém e tal Sim Mas eu vi aquilo acontecer Eu vi quando a parada levantou a onda lá Os caras, quando chegou aqui Os caras já estavam prontos, meu Eles já estavam dentro das casas noturnas Entendeu? O Manara já tava ali Tava tudo armado Eu disse, bah É agora que eu vou dar o Botasso E aqui, né, meu E trabalhando, tribunal Tocando arrastão Tudo junto Em 2008 Cheguei pros guris E disse, ô meu Vamos montar um sertanejo, velho Ah, tu tá louco, bicho? Passamos CD agora Tá tudo dando certo Dobradinha com Matiz Dobradinha com Express Dobradinha com Teve a Verdade Sim Eu digo, não, cara Beleza Eu não quero parar o arrastão, velho Eu quero só começar um lance Porque eu tenho a impressão Que a gente pode Dar uma liga ali Sair na frente de todo mundo Cara, os guris sempre foram Meus irmãozaços Digo, ô meu Se o bruxo falou Vamos ir Não vamos perder nada Vamos tentar E foi Bah, e aí Começa a tirar música E tira música Daí tu muda o repertório Sim E aí a minha cabeça Eu tava meio acostumado Cara, assim Pô, eu tocava forró Tocava gauchada Tocava team music Os caras chamavam Eu tava tocando, né Sim Cara, começamos Aquele lance da dupla Tá, mas como assim? Como é que vai ser? Que banda sertaneja? Vai ser o arrastão? Não, não, cara Eu vou montar um Um artista solo Uma dupla Eu acho que dupla Porque é o que tá bombando Comecei a mostrar pros guris Os guris também já eram ligados Tá aí É tudo dupla Tem que montar uma dupla Tá, mas como assim dupla? Tem o Pacheco de cantor Quem é que vai ser a dupla do Pacheco? E aí o Pacheco Veio com a ideia Disse, ô meu Tem um parceiro meu Das antigas Que já andou até no Paraná O Vitinho Tá, meu Traz o cara aí Vamos fazer um som Se rolar Se rolar química Na real tem que rolar É contigo Entendeu? Tu vai ser a frente do lance agora Sim, justamente Se o cara casar contigo Nós estamos abraçados Teu parceiro confia no cara Deus o livre Bah, fizemos um ensaio Bah, beleza Fechou, meu Aí começa a batalha, né Tipo, onde é que vão tocar? Onde é que vão tocar? Onde é que vão tocar? Afinal, aquela onda que ergueu lá Ainda não tinha se espalhado, hein? Nada, nada Tava, cara Pra não dizer que não tinha nada, velho Tava começando Cairon e Gustavo Bah! Cairon e Gustavo Gustavo que tocou comigo No forró Na combina de forró O Gustavo Quando o Felipe Bahia Foi pra Europa Ele foi pra Austrália É Não sei se é Austrália ou Europa Não sei já que ele andou O Gustavo Hortácio Que cantava em Cantona Galdéria do Vale Cantava com a Alta Saldanha Grupos de De CTG De dança e tal Ele veio pra fazer A voz do forró E ele Nesse meio tempo aí Começou a dupla Com o Cairon Então era Cairon e Gustavo Cara Dupla sertaneja Acho que foi a primeira Daquele movimento ali Do início Sim E eu só não vou saber Se eles começaram No alternativo Ou se no bi-rap Mas foi tudo Meio junto Assim Então tipo Era uma segunda No alternativo Segunda-feira Eles abriu pro bailão Que era o bailão A segunda-feira E domingo Era o bi-rap Não sei se foi Meio junto Ou um pouquinho Antes do outro Enfim Começou aquilo ali Eu disse Bah meu Não posso nem demorar Agora os caras Já se armaram né Os caras já se armaram E cara Não ia ligar pro Gustavo Pra pedir Bah meu Me dá um arrego Pra tocar Porque cara Tá todo mundo Correndo atrás do seu E tá começando O lance dele também Sim Então eu Tô no meu universo Aqui né Ensaiando Montou a dupla Lá o Vitinho Então eu fico Bah que nome Que nome Ah meu Jonathan e Matheus Ficou escolhido Pela galera A gente fazia tudo Decisão meio junto Assim meu Era todo mundo sócio Daniel Todo mundo dono Dos lances Jonathan e Matheus Beleza Vamos lá e faz logo Aí o Fausto Fazia um logo Tira foto Isso e aquilo Tá meu Vão tocar onde Vão tocar onde Começou o lance Eu não sei se foi lá No Manara Ou se foi num Cara tinha um pub Aqui em Gravataí O Seberi Seberi o mecânico Acho que era Seberi o nome Ele tinha um pub Com Com sinuca Mas eu não vou lembrar O nome do lugar Depois se alguém tiver Vendo aí Lembrar Não lembro se foi no Manara Ou foi ali Que foi o start Da parada O Manara Eu fui lá Reunião com os caras Só que o Manara Já tava em decadência Não era o Manara Mas Era o Manara Era o Manara Aqui Se arrastando Vamos fechar as portas Já foi E eu disse Mas vai ser o Manara O Manara Eu fazia aquele paralelo Na minha cabeça Eu digo Mas se eu trouxer o lance Pra cá E der sorte Nós vamos enriquecer Estourar Cara A gente fez Sei lá Acho que umas Seis Quarta-feira Fechamos as quartas Parceria de porta Né Negão Dá a casa Abre a casa Aí vocês pagam Segurança E garçom E nós viemos pra cá Tocar pra quem vier Se der Deus Se não der Seguiu o barco Sim E foi Uma Duas Três Na terceira Quarta-feira E aí Só nossos amigos Iam né 20 pessoas 25 pessoas Aquele clima Mas eu na minha cabeça Tava tudo tranquilo Eu dizia Ô meu Fica sussa Foi assim com o forró Sempre com o paralelo Sim Enlouquecido Não meu Vai ser assim também de novo Mas não precisava ser ali né E assim em outro lugar Mas é isso Temos que tentar Temos que estar mostrando a cara Rolava o Diário Gaúcho Fazer uma publicaçãozinha Lá com o Zé Barros Lá o parceiro E cara Na terceira Quarta ali Aquele público fraco O Vitinho Que era o dupla Do Pacheco O cara não foi Na quarta-feira Não foi Não sei Cara Deve ter tido os problemas dele De ordem pessoal Eu sei que ali Ele abortou a missão Acho que ele até viajou Ficou longe um tempo E nós começamos Naquele clima Bah meu E agora né Mas o arrastão tava Ainda tinha um showzinho Outro arrastão Mas eu não Não vou deixar morrer Não vou deixar morrer Vamos botar o Maninho Batera Vamos fazer um Roupa Nova do sertanejo Vai ser o Pacheco Cantando E o Maninho cantando Na batera Olha as viagens Olha as viagens A cabeça que não para A ideia é muito legal Na execução ali O cara vai estar lá atrás Nada a ver Ô Maninho E o violão Ah não Só arranha o violão Só arranha o violão Não cara Tu é bom pra cara Tu é bom demais Em tudo que tu faz Ô meu Ele pegou o violão Daniel Bom Cara Questão de Sei lá Um mês Dois meses Tudo em cima Solo Fichou E foi pra frente Ô meu O cara A vida inteira Tocando bateria Daniel Sempre cantou Canta muito bem Mas tocando bateria Aí pegamos Largamos o Maninho Do lado do Pacheco Virou o Matheus O cara saiu De trás do palco Aí veio o Cris Petri Olha só Cris Petri Que passou no Expresso No Buxincho No Geração Vaneira Do Elvis Eu conheci ele ali E tal Não lembro Mas foi os contatos O Cris Petri Caiu na nossa bateria Do Jônio Tem Mateus E os guris Não acreditavam Porque a gente olhava Pro Cris Assim Agora nós estamos Calçado de bateria Tu vê cara Sim Porque a gente olhava Aquele lance O Cris no Expresso Aí o Expresso Fez aquele lance Pra ouvir o som A banda decolou A banda decolou A banda era estourada E nós aqui Na órbita Vamos tentar Vamos tentar Quando vê o cara Tá sentado na bateria Lá em 2008 2009 Imagina Aí os guris Já começaram aqui Nós estamos Agora vai Agora vai Tá melhorando Tá melhorando E vai Uma gigzinha aqui Outra ali Daqui a pouco Bate na W.Hall Casa aqui de Gravataí Deve conhecer a W.Hall Que hoje é W57 Não sei como é o nome O Luciano E o Rafael Que eram os donos Que são os donos E tinha o gerente lá Que era o Quinho Cara Vamos fazer Vamos fazer um lance Aí Ele disse Ah meu Nós vamos fazer Então na quarta-feira Mas é acústico Ele já tinha morrido O Manara Já ficou pelas couve Sim Mas acústico Cara Nós temos uma banda Completa Vamos botar no palco E dar um peitaço Aí os guris Já Mas eles estão ligados Os donos da casa Não, não Vamos devagar Vamos abrir Vamos sentir Aí tinha um espaço menor Onde rolava o acústico E aí era eu O Pacheco e o Maninho Nós três velho Os dois de violão E eu de gaita Eu era o E né Era o Jonathan E o Matheus Eu era o E Eu era o E Eu dizia pros guris Não, eu sou o E Tamo junto Tamo colado né E os guris da banda Em stand by Ensaiando Fiquem tranquilos Que vai virar o lance E nós vamos botar no palco Da W Os guris Bah, não, não será Cara, aquelas quartas-feiras Da W Hall Socado de gente Ficava gente na rua Porque eles abriam Só o pubzinho ali Onde era Sei lá, cabia Não sei, 150 pessoas Enfim Sim Mas bicho Aquela galera enlouquecida E aí nós tocavamos Só sucesso né Vitor e Léo Jorge Matheus João Bosco e Vinícius Maria Ciri Rodolfo Tudo que tava Na boca do povo Tava ali Tava em cima E o povo de Gravataí Que é o povo dos guris Esse cara conhecia o Pacheco Conhecia o Matheus Sim, mano, tá louco? Então aquele clima Aquele clima assim Bombando Sai assim Com o peito estufado Nós vamos dar Nós vamos dar certo agora Nisso aí O arrastão vai ficando Bem ou mal Vai entrando em stand by E a dupla vai se projetando Cara